Aonde está você, quem procura é um beijo, pelo meu corpo, pelo meu amor, mas todo meu desejo, quem está você, será que é feliz, só sei que até hoje eu tenho saudade, não me esqueci, toda noite canto tudo pelas ruas, quem faz onde irá te encontrar, junto à cidade, nas casas, todo o país, solidão me leva atrás, quem está, aonde está você, quem procura é um beijo, meu amor, meu amor, mas todo meu desejo, quem está você, será que é feliz, só sei que até hoje eu tenho saudade, não me esqueci, se você quiser, já me enxergueu, é mentira, você não esqueceu, não, a paixão violenta, quando morre, é na boca, outra vez no coração, aonde está você, quem procura é um beijo, pelo meu corpo, pelo meu amor, Aonde está você, quem procura é um beijo, é mentira, você não esqueceu, não, a paixão violenta, quando morre, a terra brota, outra vez no coração, aonde está você, quem procura é um beijo, aonde está você, quem procura é um beijo, pelo meu corpo, pelo meu amor, mas todo meu desejo, a dor, quem está você, quem será que é feliz, só sei que até hoje eu tenho saudade, não me esqueci, Aonde está você, quem procura é um beijo, Можно ter um beijo,救ar uma mulher, mesmo, acester, não me esquecer, não me esquecer, nunca me esquecer, nunca me esquecer, não me esquecer, Obrigado.